O que é o poema de amor? A antiga paixão mantenha calado o coração, num íntimo pudor. Há muito tempo já que não escrevo um poema de amor. Muito bem. É fácil trocar as palavras. Difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos. Difícil é reter o calor. É fácil sentir o amor. Difícil é conter-se outro reto.